Aê, é o mago da 17 Ha 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 Pra as meninas da 17 Pra as meninas da 17 Vem jogando, vem jogando Vem jogando o seu abertão por moleque Vem jogando, vem jogando Vem jogando o seu abertão por moleque Sobe, 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 sobe Desce, desce, sobe, sobe Desce, desce, no clube da 17 Cê vai vir jogar pro chefe Sobe, 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 sobe Desce, desce, sobe, sobe Desce, desce, no clube da 17 Cê vai vir jogar pro chefe É o DJ Lex Bar, 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 barulhento Barulhento Sô, lento, p, 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 p p, 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 Vem jogando, vem jogando, vem jogando o seu abertão por moleque Sobe, 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 desce, desce, sobe, sobe, desce, desce Você vai vir jogar pro chefe, sobe, 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 desce, 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 desce Você vai vir jogar pro chefe, sobe, sobe, desce, desce, desce Aê, é o mago da 17